Música Bom dia, quem fala é a Plague? E me assistindo pra vocês mais um vídeo disso aqui Com um vídeo de um labirinto de panto Eu nunca fiz labirinto no GTA E quando eu tava sumida Era, tipo, eu não sei Quando eu tava sumida que meio que inventaram isso Eu não sabia que tinha meio que um labirinto no GTA Aí eu fiquei, caraca, vamos fazer aí Eu tô aqui agora E vamos fazer esse labirinto de panto Espero que vocês gostem Deixa eu deixar o like aí no início do vídeo É nóis, fiquem aí com o vídeo, valeu Só vamos Eu tô de panto, vocês tão de panto? Tô de pentinho rosa aqui Eita, tem um espiral ali Ó, ó, o fogão O meu fica tremendo Bora, galera Bora, bora, bora Tudo gótico Tá vendo? Calma, galerinha, calma Quem é esse carteiro? Falou, falou Ai, vai tá vendo? Vixe Maria Nossa senhora Pra mim deu Quem é esse carteiro? Calma, calma, freia, carteiro Freia! Não! Meu Deus do céu Pessoal, Augusto Eu não sei Eu não sei Você tava olhando pro Renegaro Que ele tinha batido Aqui vai ser o esquema de passar invisível Vingança, Augusto Percebi, eu percebi Ah, mas isso aqui é fácil Os pneus juntos Pior que todo mundo Vindo, arregaçando Ai Eu tô mal longe Passei de boa, passei de boa Como assim? Peguei Nossa, mano Se o cara tá com esportivo Ele não ia se passar aqui não, mano Nossa, senhorinha Meu Deus É cara caindo Nossa, olha isso, mano Ai, eu caí Ô, carteiro Olá, moço Ai, eu tô caindo, mano Esse carro canta muito pneu Ele derrapa demais Isso vai ser da hora É meio fácil de fazer, velho Porque Porque a gente já sabe onde tá Porque dá pra olhar, sabe O labirinto Não tem os muros, né Aí fica fácil Eu acho que eu achei o caminho aqui É, achei o caminho É ir lá pelo canto Beleza, pelo final, né O que? O caminho? É É, eu e o rebugado passando Pô, eu peguei Eu vou ir reto Porque eu sou hardcore É, vai voar, né Caralho Outubro, mano Do meu panto Ó Nossa Eu raspei ali no bagulho Cortando cheiro Vamos, vamos, vamos Ah, sacanagem Tava na frente do checkpoint Eu caí E o... Ah, não Eu também caí Ah, peguei Amém O pantinho quer sair de traseira Ih, o final do coitinho já é ali Augusto, me espera Augusto Caraca, que da hora Maldito, você me empurra O cara me empurrou, véi Ah, eu caí porque eu sou trouxa Eu vou O que que tá o de roda ali, Gui? Aham Ó você aqui Sem o... Sem mim Tentei pular os trecos ali Ai, 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 ai Tô voando Ó, o renegado terminou É, pronto, terminei Vou terminar aqui também Só fazer Essa rampitia Calma Uhul Você termina de ponta A cabeça andando no teto Tá, gente Já vim pelo caminho errado aqui Ficou muito curto Demorei pra mim Ver que o caminho era por ali Porque eu tava tentando roubar Eu vi Roubar não Eu vi você pulando ali Caraca, o cara foi com um carro Uma gigante, mano Sim Quero ver ele conseguir Passar aqui Ah, até que é fácil, né Esse labirintinho aqui Pra cá É, é de boa É porque não é fechada, né É, aí tem como ver e tal Só tem um caminho ali Não tem uns pegadinhas Daí foi tranquilo Eita Que susto, mano E essa desse tono aqui Segui rodando ali Você na curva Todo... Oh, bitch Get out of the way Você é personalizado aqui, mano? Não Ai, ai, ai Ai, não, não, não Nossa, por pouco que eu caí Muita cagada Caraca, com o panço do Augusto Mó carnaval É, então Toda adesivada Tava até eu colocar as malas em cima Ah, muito baiana As malas em cima, mas... Olha o cara caindo ali O ponte inocente Final aqui já Cadê o final? Ah, o final é de ponta cabeça Vai, 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 vai Metade do loop Ai... Então é isso aí, pessoal Muito obrigado a todo mundo do vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like favorito Se inscreva aí no canal Se inscreva no canal Todo mundo participou Que vai estar aqui na descrição É nóis Valeu E fui!